Foi um projeto que eu fiz no ano passado em conjunto com uma entidade lá de Porto Amazão. Ela já tinha trabalhado em conjunto com a Petrobras em dois projetos, um projeto de 300 mil e outro projeto de 600 mil reais. Todos voltados para a educação e tirar famílias carentes de certa necessidade que eles passavam. Então, a qualificação profissional dá para os pais e também com a criança. Trabalha com a criança. Daí, ano passado, eu fui convidado a fazer esse projeto com eles na área esportiva. A Petrobras abriu um edital no valor de 40 milhões e queria 13 projetos. Daí, eu fiz esse projeto aqui. O nome dele é Unidos para um Futuro Melhor. É um projeto de esporte educacional. Então, o projeto é voltado a alto rendimento. Hoje, todo mundo fala que eu faço o Olimpíadas, alto rendimento, alto rendimento. E se esquece um pouco da educação em si do esporte. Só vai voltar, então, eles estão voltados a alto rendimento que seria resultados em si. Formar atletas e não formar o cidadão. Esse projeto aqui, eu achei muito favorável colocar ele já para nós, para a gente tentar levantar recursos para colocar o Lions, por causa que é algo educacional. Ele... Aqui, ao começo do projeto, sempre fala aqui onde ele seria executado. Na época, eu coloquei ele para ser agregado em seis cidades. Não local, mas sim em seis cidades. Ele teria, vamos falar assim, uma expansão. Ele poderia pegar seis mil crianças trabalhando. Aqui seria a apresentação institucional, então, dessa entidade. Só que daqui, para eu fazer esse ano, para a gente colocar no Ministério do Esporte, que é para ser aprovado, daí eu teria que pegar o histórico de projeto que o Lions, do Batel, já fez. E daí, colocar o trabalho institucional do Lions, do Batel, que o Lions fez. E daí, trocar esse... Essa parte. Essa parte do editorial e colocar os seus trabalhos do Lions. Ajustar esse daqui. Aqui, o justificativo continuaria mesmo. O projeto está pronto, né? É. Aqui... Só fazer ajuste. Aqui, todo projeto se esquece de colocar, então, onde vai ser trabalhado e índices. Nunca ninguém fala de índices de IBGE, índices de fome, de capital. E daí, esses projetos têm necessidade. Daí, aqui foi colocado um pouco dos índices de fome. Foi colocado aqui, índices salariais das pessoas que estariam ali, então, seria as cidades, as periferias, como que é o capital financeiro das famílias. Taxa da taxa de precoces. Então, a taxa de natalidade, taxa de natalidade, maternidade... E daí entra a questão das meninas que engravidam em si. Não é? Não é? Gravidez precoce. Gravidez precoce. Gravidez precoce. Que também é... Querendo ou não, é algo... Vamos falar assim... Poder mudar a via educação, né? Tua mão tampa toda a obra. Aqui na época eu coloquei um mapa, só para distinguir quais cidades pegaria. Como é o Laios e o El Batel, pegaria então Curitiba e a gente já veria as cidades aqui mais próximas que vocês quiserem. Poder trabalhar em toda a região metropolitana. Pegaria, daí veria aqui quais cidades e quais regiões. A gente pode até sair fora, né? Porque não precisa ser a região metropolitana. Você, como não tem Laios Clube nas demais cidades, você poderia estar atuando em cidades que não tem Laios Clube. É, até as cidades que poderia ter. Teria preferência para a população aparente? A população aparente. Daí tem que ir mais para o norte, né? Tunas. É, o nosso foco seria na periferia. Realmente tirar aquelas crianças que ficam o dia inteiro fazendo, vamos fazer assim, aprendendo maldades na rua. Seria um projeto contra turno escolar. Seria um projeto contra turno. Eu coloquei ele para ser, para nós fazermos parcerias com colégios. Eu também sou professor e temos professores aqui. Professor, eu tenho mais alguém? Professor? Eu fui. Eu já fui. Eu sou também professor. Só tenho professor. Só que eu quase enfartei com aquelas pestinhas. Hoje, então, seria algo bom ter já a estrutura da escola. Que daí esse é o equipamento, a gente só compraria equipamento, não precisaria de estrutura. Equipamento a gente entraria com uma data aí, com uma escola, ia conversar com os diretores, que eles também gostam disso. A maioria dos professores sempre tem essa visão de acolhimento, sempre quando é benéfico. Principalmente em escola estadual, que não é pelo sistema privado, por causa que escola estadual, querendo ou não, hoje em dia está muito carente nesse dado de estrutura. Às vezes não tem dinheiro nem para comprar giz na escola. Uma pergunta para me entusiasmar de eu entrar junto com você nesse projeto. Envolve crianças com deficiência? Envolve. Então, pode contar comigo. Tem a parte ali que a gente colocou que seria a inclusão. Inclusive, tem um professor, não sei se você conhece, um professor de educação física, que ele foi o primeiro caso no Brasil, que se formou com o símbolo de DEDAL, professor de educação física. Você conhece, não? Não. É aquele que ele curtiu. Passou no vestibular sem potas, sem nada. Ele entrou por méritos próprios. Ele tem o símbolo de DEDAL e o sonho dele era se formar o professor e trabalhar com crianças com deficiência. E esse seria uma pessoa para que você colocasse o seu projeto assim? Quem seriam os professores que você colocou ali no projeto? Não, não coloquei professores. Por causa que daí o professor a gente viria. As duas questões. Como o projeto, ele tem um valor... Esse projeto aqui está com um valor alto. Está com um valor de 4 milhões e meio. Para dois anos. 2 milhões para um ano, 2 milhões... Para 6 mil crianças? Para 6 mil crianças. Daí daria toda a estrutura até de alimentação nesse projeto. Então, depois, acho que dá tempo para falar. Ali depois eu vou mostrar para vocês a questão de material para as crianças. Vai entrar a questão da alimentação. Por causa que muita criança vai para a escola apenas para se alimentar. Mais para comer. E tem outras crianças que vão em algum projeto por causa que tem algum... Tem merendo, algum alimento. Algum alimento. E tendo já essa questão aí do alimento. E da parte da inclusão é algo mais matírico. E daí aqui seria a base. Vamos falar assim, escleral do projeto. Seria o projeto educacional. Inclusão de todos, é isso aí. Daí seria, então, as cinco pontas, os principais princípios. Seria a inclusão de todos, a construção coletiva, que seria eu que ajudo, você me ajuda. Daí nós, a gente aprende a se ajudar. Nos ajudamos. E daí a gente começa a ajudar outras pessoas. É a onda de, então, de benfeitoria. O respeito à diversidade, que nem todos somos iguais, nunca seremos. Então, teria, assim, uma criança tem que respeitar a outra e aí ter essa educação. Até nesses projetos, se não me engano, coloquei ali, sempre no início de alguma modalidade, ter alguma palestra, o professor ir, falar, os projetos. Ter um auxílio de um psicólogo também, que é importante, por causa que tem muita criança desvirtuada. Hoje, porque não tem ajuda de um psicólogo, a família é totalmente desestruturada. Então, o pai é traficante, a mãe não dá bola, bate, vive na rua, vamos falar assim. Então, seria até o acompanhamento psicológico. A educação integral, que seria, então, como é contra o turno escolar, seria, de certa forma, uma educação integral. Você conhece esse local? E rumo à autonomia. E um, 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 e um O que é isso?